Fala iluminador e iluminadora, você que acompanha meu canal, tudo certo com vocês? Bora produzir aquele conteúdo sobre aparelhos aí, que é uma parada que ajuda muito ou espero que esteja ajudando bastante vocês aí, né? E como vocês viram aí, hoje vamos falar sobre moving head, tá? Os movimentos de cabeça Estou aqui fazendo a limpeza e manutenção, tá? Dos nossos beam, os BWS 16R O massa desse move é que ele é diferente dos outros por ser BWS Pra quem não sabe, já vou falar aqui no início pra você, que significa beam, wash e spot Então ele tem as três lentes aí pra poder, você poder usar o aparelho E a sua criatividade pra fazer várias cenas aí, diferente do que com um beam simples, né? Que só tem a lente de beam E como é um conteúdo mais específico falar sobre moving Eu vou fazer esse vídeo em duas partes A primeira parte eu vou mostrar pra vocês como que faz limpeza, manutenção Todos os pontos que vocês têm que se atentar aí no aparelho na hora que for realizar esse serviço Pra ter uma durabilidade aí do seu aparelho maior E também evitar ter problemas futuros aí Por causa de sujeira ou a falta de limpeza e manutenção, né? E você poder usar aí melhor seu aparelho e com mais tranquilidade E a segunda parte eu vou falar daí somente sobre o aparelho, né? Vou mostrar ele funcionando aí, os recursos que ele tem E também aí como vocês podem estar utilizando ele no seu dia a dia E lembrando que hoje em dia existe uma variedade grande de modelos de BWS E esse daqui é apenas mais um aí no mercado E eu vou usar ele pra poder mostrar pra vocês que não tenho conhecimento ainda sobre esse modelo de aparelho Como que ele funciona e todos os recursos dele, fechou? Então bora aí pra essa manutenção de qualidade Galera, então pra iniciar, o que que eu faço primeiro, tá? Com a ajuda de uma parafusadeira Ou se caso você não tiver uma parafusadeira Uma chave Philips, que os parafusos desse móvel é todo Philips Eu faço a desmontagem de toda a parte plástica dele, tá? Então essas capas aqui que dão acesso adentro do aparelho Os bracinhos dele também eu tiro fora pra poder fazer a limpeza dos motores E a placa-mãe desse modelo de Move é aqui no braço dele E também a parte de baixo, que é onde fica a parte de fonte E o motor principal aqui, né? O eixo do pan dele Eu também desmonto pra poder fazer toda a parte da limpeza Então vou abrir ele aqui agora E mostrar ele todo aberto aí E todos os pontos que vocês têm que se atentar na hora de fazer esse serviço Galera, então eu já fiz toda a desmontagem aí, né? Do aparelho, ó Como vocês podem ver Tirei todas as partes plásticas Aqui do aparelho, né? E eu já tenho aí uma visão aí, né? Dele por dentro E olha só como ele está sujo, né? Olha aqui Isso aqui é uma das coisas que eu até vou falar mais pra frente no vídeo É... Disco de cor dele Sujo E também todos os motores aí, né? Que a gente precisa estar vendo Então vamos lá Quais são os pontos que vocês têm que prestar bastante atenção Pra poder estar realizando este serviço, tá? Primeira coisa Limpeza da lente Isso aqui tem um grande valor aí no Move A lente dele Que demanda aí, né? A saída do facho de luz, né? Então Pra quem não sabe Essa daqui é uma parte muito importante do aparelho Onde geralmente eu faço limpeza Tanto externa, né? Quanto a limpeza aqui na parte interna, tá? Uma segunda coisa que a gente tem que se atentar à limpeza Que vocês podem ver Esse aqui tá até bem sujo É os discos de prisma dele, tá? Daqui não vai dar pra ver muito Bem, mas ó Esses daqui são os discos de prisma dele Então seis facas Então seis facas, nove facas E tem mais um aqui que é o dezesseis facas, tá? Então é a outra parte que a gente tem que fazer a limpeza Aqui na parte de dentro Os discos, ó Os BSW, tá? Que é onde tá A saída normal é a saída BIM Aí eu tenho a saída de frost, né? Ou a saída wash E lá dentro eu tenho uma lente Que é da saída spot dele Tá? Que depois vocês vão ver como que funciona Uma coisa que é muito importante fazer limpeza também Toda a parte de cooler Que é o sistema de refrigeração aí Do seu aparelho, tá? Então é bom você tá limpando aí também Tirando a poeira de toda parte dos coolers, tá? Os discos de gobo, né? Aqui vocês podem ver, ó Ele tá bem sujo O disco de gobo desse aparelho E ele tem alguns gobos que são de vidro, ó Esse daqui, por exemplo, é vidro É bom sempre tá fazendo a limpeza E também os discos de cor Que nem eu tinha mostrado pra vocês Esse daqui é o disco de cor dele Vocês podem ver que bastante cor Tá bem sujo, ó Bem empoeirada Isso dá uma diferença absurda aí Na cor que o aparelho entrega, tá? Aqui a mesma coisa Nas saídas de ar de refrigeração E aqui que tá o segredo Vocês vão ver bastante plaquinha Nos finais dos motores Com esse sisteminha aqui, ó Esse componentezinho preto aqui, ó Que tem três perninhas, ó Esse daqui acho que dá pra ver melhor Vocês vão ver bastante plaquinha dessa O que que são essas plaquinhas? Esse daqui é o sensor do fim de curso De cada motor Então a hora que o motor chega ali, ó Ele tem uma pecinha aqui no disco E tem outra na plaquinha Quando ele chega Ele sabe que é pra ele parar Aí o motor E isso muitas vezes dá problema Não porque estragou esse componente Mas por causa de tá sujo E acaba que não tendo a... Perdendo aquela sensibilidade Ali do aparelho Então é muito bom Quando vocês forem fazer a parte de limpeza Tá limpando esse componente A mesma coisa de limpeza Pra parte dos motores E também toda a parte de placa, tá? Placa de fonte Cooler Aqui vocês podem ver, ó A minha fonte, ó Tá bem suja mesmo, né? Então é muito bom Você tá fazendo aí toda a parte de limpeza Fechou? E agora eu vou mostrar pra vocês aí Tudo que eu uso na parte da limpeza Eu uso muito compressor Pra poder tirar pó Na onde o pincel não chega Eu utilizo também Um pincelzinho, né? Pra poder limpar onde é mais delicado E um pincel maior Pra limpar o aparelho em geral Na parte de motor Todos os motores, ó Onde tem parafuso Que ele se mexe Dá pra ver aqui, ó Que tá com uma graxa, né? Eu faço a substituição Eu passo essa graxa branca Aqui aonde é a parte de parafuso E tudo que se movimenta, né? Então aqui no braço dele Aqui, ó Esse anel que movimenta aqui Eu passo essa graxa branca Pra poder Tá lubrificando aí, né? A rotação do motor E também utilizo O WD40 O WD40, tá? Produto excelente aí Pra tudo que a gente vai fazer Quem trabalha com eventos Sabe que esse produto É muito utilizado E na questão das placas E componentes eletrônicos Eu uso o limpa-contato É onde o pano O pano ou pincel Não chega E aonde dá pra Onde ele chega, né? Eu utilizo Álcool isopropílico, tá? Pra poder tá fazendo aí A parte dessa limpeza E na parte do plástico É pincel e pano mesmo E na lente Eu utilizo uma flanela Tá? Uma flanela normal Que nem essa daqui Que nem a galera usa Pra limpar carro Eu utilizo Pra poder tá fazendo aí A limpeza Da lente Do aparelho Beleza? Faço toda essa limpeza A hora que eu finalizo ela Eu venho montando O move Começando pela parte de baixo Sempre que eu começo A parte da limpeza Eu começo de cima pra baixo E daí a montagem Eu começo de baixo pra cima Deixando a cabeça dele aqui, né? A hand dele Livre e aberta Na hora que eu vou fazer o teste Até vocês vão ver No próximo vídeo Eu testando o aparelho Eu deixo essa parte aberta Pra poder ver Se todos os motores Estão trabalhando mesmo aí Corretamente aí Na hora da execução Fechou? Então agora eu vou fazer A parte da montagem Do aparelho Terminar, finalizar Toda a limpeza dele Já vou fazer a montagem E no próximo vídeo aí Mostrar pra vocês O resultado E também Como que funciona Um Move in Beam BWS aí Todos os benefícios E recursos Que ele traz aí Pra nós Iluminador Fechou? Então se você Quer conhecer aí O Move in O Move in Convido você A assistir o nosso Próximo vídeo Que vai sair aí Mostrando ele funcionando E também falando aí Sobre cada função Cada atributo aí Que ele exerce Um aparelho Um aparelho Que eu acho Que é É sim Excelente Gosto muito De trabalhar com ele Nos meus projetos Por eu ter 3 em 1 O BWS Ter 3 em 1 Aparelho só E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você ainda Não é inscrito No nosso canal É novo por aqui Já se inscreve No nosso canal Que a gente Traz todo aí Conteúdo de som Luz Painel de LED Projeção Backstages Tutoriais Unboxing E uma coisa Que eu quero trazer Mais também É essa questão De aparelhos Para vocês poderem Estar conhecendo Mais aí Sobre os aparelhos As funções dele E também Como você aplicar No seu projeto No seu dia a dia Fechou? Tamo junto É nóis Se inscreve no nosso canal Acompanha a gente Nas redes sociais Acompanha todos Os nossos parceiros Aí também Nas redes sociais E até os próximos Vídeos Falou! Acompanha